E vamos às notícias desta segunda-feira. As cenas que você vai ver agora são impressionantes e assustadoras também. Em plena luz do dia, no principal ponto turístico de Fortaleza, os assaltantes agem livremente. Eles têm ponto certo e atacam em grupo quem passa pelo calçadão da Avenida Beira Mar. Os flagrantes foram feitos aos domingos, o dia de lazer que dá lugar ao terror. A reportagem de Alessandro Torres. Quem frequenta Beira Mar já sabe quais as precauções que devem ser tomadas por aqui. Não andar com relógio, bolsa, nada exposto, né? Já chegou a presenciar algum assalto aqui? Agora mesmo ali. Domingo é, se vê, três, quatro, cinco aí. Tem domingo que você é um atrás do outro. Basta uma câmera escondida e em poucas horas já é possível confirmar o que eles dizem. Os gritos de desespero dão o sinal. Roubaram a máquina da gente. Roubaram a máquina de vocês. Para os moradores e comerciantes, o policiamento, feito por meio de rondas, não tem sido suficiente para inibir os assaltantes. Eles começam a agir assim que a polícia passa. As vítimas não têm a quem recorrer. Este grupo está escolhendo uma vítima. Quando os policiais passam com patinetes, eles se escondem, mas voltam logo em seguida. Olhos atentos nos policiais que já se distanciaram alguns metros. Então, é hora de agir. O rapaz de camisa amarela usa o celular e acaba chamando a atenção do bando. Quando ele passa, o grupo se reúne. Depois se aproxima e ataca. A vítima corre. Mas alguns objetos caem no chão e são levados pelos bandidos. Já a vítima, atordoada, não sabe a quem pedir ajuda. Este outro homem, de preto, acabou de praticar um assalto e foge no meio dos barcos. A vítima tenta acompanhá-lo pela calçada. Outras pessoas pedem ajuda aos policiais, mas a procura é em vão. Esta mulher diz para os policiais que presenciou três assaltos em pouco tempo. O policial reconhece que nada pode fazer. Mas não tem como vocês pegarem quando eles saem assim? Para lá? Mas porque passa aqui? Aí eu disse que está no morro. A escadaria... Aí não tem como pegar, né? Quem convive com o problema aponta uma solução simples. O que eu acharia de voltar é a cabine policial, posto fixo, como havia aqui na frente, onde a gente passou anos sem ter nenhum tipo de roubo. Agora os assaltantes não poupam ninguém. Este outro flagrante mostra o momento em que pelo menos nove bandidos derrubam uma senhora e saem correndo. Amparada por este homem, ela ainda consegue sair com a bolsa na mão. Os policiais chegam de patinete. Ela pede ajuda, mas eles parecem não dominar ainda o novo equipamento e não conseguem ir longe. Enquanto isso, os frequentadores da beira-mar pedem socorro. Os policiais chegam de patinete.